Olá Dramapopeiros, hoje nós vamos ver Doramas vs. Sérias. Antes, deixamos os melhores produtos do K-Pop direto da Amazon na descrição do vídeo, confere lá que eles são supertops, separados só pra você, mochilas, acessórios, livros e muito mais. Mas antes não se esqueça de deixar seu like, e se inscrever no canal, e compartilhe com seu amigo se você gosta de assistir nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, se não me engano. Se não me engano, é tudo bem, mas... Se não me engano, é tudo bem. Se não me engano, é tudo bem. Se não me engano... Eu prometo para você. Nós vamos pegar quem fez isso. Não pode promete isso. Você não sabe. Você não sabe de nada. Eu sei sim. Eu vejo uma pessoa. Eu fiquei muito sangada. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Eu não me engano. Eu não me engano. Você não me engano. Eu me engano. Eu achei que fosse um predador. Um pred... Olha só, eu sei que tá tarde, mas tem que ouvir isso. Vi meu pai saindo há 20 minutos, recebeu um alerta. Chamaram os oficiais do departamento de Bicon e da polícia estadual. Por quê? Dois atletas acharam corpo na floresta. Um cadáver? Não, um corpo vivo. Ei, idiota, um cadáver. Ah, damn it, I like it. Pretty good can be shaken. Um cadáver? Tchau, tchau. Guia! Chega de defesa! Ataca! Isso! Bom trabalho! Aqui não é possível. Não é possível. Por que não me deram? Quando você não estiver nele! Me protejam! O que estou fazendo aqui? Ser uma soldada não significa ser um assassino. Não se torne uma guarda. Deixe em nós comentários seu voto. Lembrando isso não é pra criticar nem as séries nem os doramos e apenas uma brincadeira pra entretenimento. Se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar seu like. Jesus ama vocês! Se inscreve no canal, ativar as notificações. Se inscreve no canal, ativar as notificações. Obrigado.